Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo bem-vindos a minha oficina estou trazendo mais um projeto para bancada de vocês dessa vez um testador de backlight de lâmpadas vídeo já publicado aqui no canal mas muitos não conseguiram fazer alguns até disseram que era fake que gastaram materiais e infelizmente não conseguiram fazer eu vou provar vocês que pode ser feito com qualquer tipo de material de sucata tá desde que o transformador tem um secundário com tape e para não causar uma dúvida de que de repente só serve com esse transformador que eu estou utilizando que é o mesmo transformador que foi usado no primeiro vídeo eu arrumei outro transformador eu ainda não testei não sei qual é a atenção do secundário vou testar junto com vocês esse transformador eu arrumei na minha sucata e vou deixar ele aqui de lado porque não vou fazer com ele agora eu vou repetir o projeto dessa vez eu não estarei utilizando um BD 135 porque eu não tenho aqui nenhum transistor da linha BD nem 135 nem 137 nem 139 eu vou estar utilizando um tipo 41 C a diferença desses transistores é somente a tensão de trabalho todos eles são transistores NPN a como vocês podem ver aqui o BD 135 trabalha com atenção de até 45 volts o 137 até 60 e o 139 até 100 e aqui embaixo tem uma relação dos tipos 41 41 A B e C e o 41 normal tá e aqui as tensões de trabalho deles vocês podem estar aí pesquisando pela data sheet do transistor uma outra questão que eu quero esclarecer que de repente pode ter confundido muitas pessoas em relação a esse transformador aqui que o secundário dele temos aqui três terminais porém esse terminal do meio não é o tape tá esse terminal do meio aqui nesse transformador é o início do enrolamento secundário ele sai daqui enrola o núcleo e vem para cá e depois sai sai daqui enrola novamente e termina aqui tá talvez isso tenha confundido muitos de vocês é alguns podem ter pensado que eu errei na hora que eu estava falando em relação que o coletor viria no início do enrolamento secundário e coloquei ele aqui tá eu não errei realmente aqui é o início e aqui é o tape né o meio do enrolamento secundário vou montar o projeto agora para que vocês possam ver e efetuar o teste temos aqui o transistor tipo 41 C onde o primeiro terminal é a base o meio é o coletor e o último terminal terminal 3 é o emissor eu vou entortar o coletor para trás e base emissor para frente tá para que eu possa montar esse projeto aqui está o tipo 41 C com o coletor para trás e base e emissor para frente tá nessa posição aqui com a parte metálica do transistor virado para o transformador tá eu vou colocar um ponto de coletor só daqui no início do enrolamento secundário tá lembrando que eu estou soldando no meio porque esse é que o início realmente é no meio não é tape tá gente e pronto está aqui ó o coletor no início do do enrolamento secundário e agora eu vou utilizar um resistor de 4K7 tá a primeira versão eu utilizei um 5K6 porém também estava utilizando um transistor diferente tá eu vou colocar soldado no final do do enrolamento secundário o enrolamento secundário e o outro terminal e a base do transistor e aí e aí e aí e aí e prontinho gente está pronto o meu mini inverter é só isso aqui ó tá não tem fake não bom eu vou testar isso ainda com outro transformador tá porém vamos testar com esse primeiro que foi o transformador que foi utilizado no primeiro vídeo eu quero concluir isso aqui mostrar para vocês que funciona então já está pronto aqui eu agora vou ligar os cabos né do 220 a lâmpada e a alimentação no nosso nosso mini inverter bom vou conectar a garra jacaré e deixa eu colocar aqui ó no 220 tá o enrolamento primário 220 e do transformador e a outra ponta na lâmpada prontinho está ligado aqui e agora a alimentação bom a alimentação é 12 volts tá é mesmo que eu esteja utilizando um transformador de 9 mais 9 eu vou usar 12 volts para alimentar esse circuito para que a você tenha um acendimento perfeito da lâmpada tá os transformadores podem ser utilizados 9 mais 9 10 mais 10 12 mais 12 15 mais 15 é o importante é você ter um transformador a partir de 9 mais 9 eu não testei com transformadores com menos tensão eu comecei a partir desse aqui que é 9 mais 9 bom o positivo o positivo da fonte vai no tape do enrolamento secundário tá e o negativo vai ali no emissor eu não vou ligar ainda vou mostrar para vocês aqui agora na fonte no primeiro projeto eu não tinha uma fonte de bancada para efetuar os testes e agora eu tenho já regulei ela em 12 volts como vocês podem ver vou desligar para que eu possa conectar a gás jacaré ao emissor do transistor e depois eu ligo a fonte vou conectar o negativo ao emissor do transistor e agora vou ligar a fonte bom aí está mais uma vez o testador funcionando né temos aí a lâmpada acendendo e se vocês forem testar isso por um tempo prolongado é bom colocar um dissipador de calor no transistor porque ele esquenta tá eu vou aumentar a tensão de alimentação para ver o que acontece e podemos ouvir que a frequência né é alterada ó só que eu não vou aumentar muito vou deixar lá no 12 volts mesmo porque o transistor pode queimar né eu não sei como é que tá funcionando aqui deixa eu ver aqui eu vou fazer melhor deixa eu colocar o sensor de temperatura no transistor para que a gente possa acompanhar o aquecimento na hora que a gente aumenta ali a tensão no transistor coloquei a sonda no transistor para que possamos aferir a temperatura no momento em que eu vou aumentando a tensão de alimentação no circuito vou colocar o multímetro na escala de graus celsius temos inicialmente a temperatura de 27 graus e essa é a temperatura em que o transistor se encontra agora vou ligar a fonte ela está regulada em 12 volts e podemos perceber um pequeno aumento já na temperatura e agora eu vou aumentar a alimentação da fonte para 13 volts bom temos a alimentação de 13 volts o transistor ainda está em 31 graus eu vou tirar o celular daqui para mostrar a vocês vamos aumentar mais um pouquinho 15 volts temos a temperatura de 34 graus o transformador também não está quente o resistor está aquecendo o resistor está aquecendo bastante mas ainda está na temperatura aceitável né que ele não vai queimar vou desligar a luz aqui olhem aí a lâmpada acesa tá 15 volts tá 15 volts alimentação bom vou colocar o celular preso novamente aqui vou desligar aqui a fonte bom primeiro teste concluído tá era para mostrar que realmente o projeto funciona e agora eu vou tentar com outro transformador né o transformador que não foi testado né nesse projeto que vocês possam ver que com outro transformador também funciona bom vou desconectar aqui a alimentação que vai para a lâmpada também a alimentação do circuito também a alimentação do circuito e vou retirar os componentes desse transformador que serão utilizados no outro transformador tá vou mostrar a vocês que o outro transformador também serve como eu não sei ainda a tensão de saída do secundário eu vou fazer esse teste junto com vocês podemos ver que temos um secundário com duas saídas de alimentações simétricas e vamos fazer a ferição para descobrir quais são essas tensões de alimentação vou preparar as pontas tá e já volto bom temos aqui as pontas preparadas tá esse fio preto aqui é o início do enrolamento do primário temos o azul que é o 110 e o vermelho 220 como a minha rede aqui ela é 110 volts eu vou ligar a primeira parte deixa eu colocar isso aqui para trás é porque eu tenho que mostrar para vocês aqui a tensão de saída bom ainda está tudo desligado tá deixa eu colocar aqui de uma forma que não não dê nenhum problema bom eu vou ligar deixa eu colocar primeiro aqui deixa eu colocar aqui o multímetro e em 60 volts a corrente alternada tá gente eu vou ligar o transformador nesse momento já está ligado vamos efetuar a ferição nesses fios dois amarelos aqui laranja tá o amarelinho é o tape e o laranja é o início ou final do enrolamento secundário e aqui temos uma tensão de 3 volts né provavelmente é 3 mais 3 então deixa eu ver aqui a outra ponta é isso mesmo é isso mesmo 3 mais 3 vou fazer a ferição do início ao fim para que a gente tenha a certeza de quantos volts temos aqui em AC 6.5 6 volts e meio então realmente é 3 mais 3 é 3.3 mais 3.3 e vamos agora fazer a ferição no outro lado do lado que tem aqui nos fios preto e marrom temos ali 16 volts quase 17 eu creio que seja uma fonte de 15 mais 15 vou testar aqui passar a ponta de prova para o outro terminar agora a ponta de 16.9 e vamos testar de uma ponta a outra agora do início ao fim tem 33 volts AC ok então esse teste será efetuado nesse terminal aqui de 15 mais 15 agora que sabemos a tensão de saída para que possamos montar o circuito vou colocar o transistor soldado no fio né diretamente temos aqui o início do enrolamento secundário de 15 mais 15 e ele vai ao coletor isso aí eu colocar aqui uma solda para que eu possa fixar o componente aqui bom temos aqui o início do enrolamento secundário de 15 mais 15 no coletor do transistor novamente eu vou soldar o resistor no final do enrolamento secundário deixa eu colocar aqui um pouco de solda no fio eu estou montando desse jeito aqui para fazer o teste mostrar o funcionamento não estou esquentando muito a cabeça com a aparência dessa vez não bom temos aqui o circuito concluído já coloquei a alimentação nos seus devidos lugares né o positivo alimenta o tape do secundário do 15 mais 15 e o negativo alimenta ali o emissor do transistor temos aqui as garras jacarés que estão indo para a lâmpada no 220 do enrolamento primário e agora eu vou ligar a fonte que já está ajustada novamente em 12 volts liguei a fonte novamente temos o ajuste inicial de 12 volts e aqui o circuito funcionando com outro transformador que beleza né gente eu vou efetuar também a feição de temperatura do transistor enquanto reajustamos a tensão de alimentação sonda conectada vou colocar o multímetro na escala de graus celsius temos inicialmente a temperatura de 28 graus já que eu já havia ligado o circuito vou ligar novamente a fonte ela está ajustada inicialmente em 12 volts temos aí a temperatura normal vou deslocar o celular do lugar para que a gente possa ver aqui a regulagem da fonte vamos colocar a alimentação para 15 volts temos aqui 15 volts a lâmpada acesa observe que não temos um dissipador de calor no transistor seria muito útil a utilização de um dissipador obviamente é necessário o resistor está esquentando bem então devemos também colocar um resistor com um watt maior né por exemplo aí podemos utilizar de dois watts para cima temos a temperatura de 35 graus o funcionamento da lâmpada ainda e agora vamos realizar uma experiência extra né a nível de estudo eu desliguei a tensão de alimentação de 15 mais 15 liguei a de 3 mais 3 para que a gente possa saber se há possibilidade de criar um inverter com o transformador de tensão baixa também estava aguardando o transistor voltar à temperatura normal nesse momento ele está em 30 graus né ainda baixando a temperatura eu coloquei a fonte inicialmente com a tensão de 6 volts para esse teste vou ligar nesse momento observe temos aqui 5.99 6 volts e vamos observar a lâmpada não acendeu então já não é possível criar um inverter com um transformador de baixa tensão e o transistor está elevando a temperatura muito rápido olha só 43 44 45 eu vou desligar para não queimar o transistor vou desligar tudo novamente vou colocar de volta para testarmos e finalizarmos o projeto novamente a tensão de saída de 15 mais 15 ligado ao circuito vamos efetuar um novo teste nesse momento o transistor está em 31 graus vou ligar a fonte que já está ajustada novamente em 12 volts temos aqui o acendimento da lâmpada mais uma vez e para finalizar com chave de ouro peço a ajuda de vocês deixem o like desde já compartilhem comente vou efetuar o último teste que vai responder a mais uma pergunta de um inscrito vou efetuar o teste nesse momento da backlight de lâmpadas por completo vou ligar a fonte nesse momento e observem que a backlight está funcionando com um único inverter pessoal deixem seu like se você gostou desse vídeo não se esqueça se inscreva ative o sino de notificações e até o próximo vídeo e aí e aí e aí